Hoje a Câmara dos Deputados está votando a Convenção Interamericana contra o Racismo que foi aprovada em uma Assembleia da Organização dos Estados Americanos em 2013. Foi aprovada, assinada por todos os países, mas faltava ainda ser ratificada pelo Congresso Nacional. E hoje, ao fazer essa ratificação aqui na Câmara, nós transformamos essa convenção numa espécie de parte da nossa Constituição brasileira. E essa convenção é muito importante, porque o objetivo dela não é punir os crimes de racismo, que já são punidos pelo Código Penal, mas sim promover ações afirmativas que permitam a redução da desigualdade entre as raças em nosso país. É importantíssimo isso, porque várias vezes tentaram impedir as ações afirmativas em nosso país. Tentaram ir ao STF e combater as ações afirmativas. A partir de agora, elas estão constitucionalizadas. E isso vai ser importantíssimo. Também nessa convenção, se iguala o papel do Estado ao papel das empresas privadas. E com isso, as empresas privadas passam a ter maior responsabilidade. Passam a ter que adotar também as ações afirmativas. E por fim, permite o controle social. Qualquer cidadão ou cidadã brasileiro poderá reivindicar no STF o seu direito. Então, hoje nós demos um passo importantíssimo. Um passo que vai mudar a legislação brasileira sobre a questão racial. Nós não queremos que continue a ocorrer fatos como aquele que ocorreu no Carrefour de Porto Alegre. Nós precisamos combater o racismo. Nós precisamos ser antirracistas. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa luta. E hoje foi um passo importantíssimo. Vamos continuar nessa luta. Vamos continuar lutando pela democracia social em nosso país.